E agora a gente vai falar de outra situação preocupante. As motocicletas estão presentes em mais de 50% dos acidentes de trânsito na região de Valência, Picos e Alegrete do Piauí. Foi o que mostrou um levantamento divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. Vamos agora acompanhar na reportagem. O balanço feito pela 4ª Delegacia da PRF de Picos revela que de todos os acidentes registrados neste último ano, mais da metade são de ocorrências com motocicletas. O veículo de duas rodas lidera como meio de transporte mais perigoso. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de mortos em acidentes de trânsito, desde janeiro de 2023 até abril de 2024, tivemos como resultado, infelizmente, 56% das mortes originadas de acidentes com motocicletas. Então, infelizmente, devido a ser um veículo mais acessível e de maior facilidade para locomoção em perímetros urbanos, se torna também um veículo muito vulnerável. E está aqui no nosso trecho como o primeiro lugar em veículos que mais se envolvem em acidentes de trânsito. O chefe de policiamento da PRF em Picos ainda comenta os tipos de acidentes mais comuns envolvendo motocicleta. As colisões frontais e colisões transversais. As colisões frontais geralmente são originadas através de uma ultrapassagem proibida. É um veículo que invade a faixa de trânsito de sentido contrário. E, numa colisão frontal, o condutor de uma motocicleta que é mais desprotegido, geralmente, torna-se um acidente de grande gravidade. E, na maioria das vezes, indo o condutor dessa motocicleta até a óbito. Só neste ano de 2024, na circunscrição que abarca a 4ª Delegacia da PRF de Picos, os acidentes envolvendo motocicleta já contabilizaram 46 feridos e 9 mortos. As ocorrências com motocicletas lideram a lista de acidentes, ficando à frente de todos os outros tipos de automóveis. Na maioria dos casos, o fator humano é determinante para que o acidente aconteça. A não observância das regras de trânsito e a intransigência do condutor podem ser fatais. A não observância do uso de capacete pelo condutor ou pelo passageiro de motocicleta é uma das mais recorrentes aqui no nosso trecho. E também várias outras infrações que a gente constata que é de grande risco para motocicleta. Sistema de iluminação com defeito, por exemplo, a sinalização traseira. Falta de equipamento obrigatório do veículo, como retrovisor. Ou equipamento em maior estado de conservação, como pneus. Então, essas são as irregularidades. Obrigado. Obrigado.